Olá, eu sou o Ribolices, esse é o Papo de Prateleira, o espaço de conteúdo e informação da sua plataforma AgroRevenda. Espaço esse aí que está sempre falando a respeito de tudo, tudo o que passa pelo agronegócio brasileiro, um dos quatro maiores agronegócios do planeta, sempre e sempre com o apoio dos nossos amigos do Clube Agro Brasil, Clube AgroDigna, um marketplace inovador que faz o quê? Leva tecnologia para o cliente final. É o lavrador, é o pecuarista e ainda bonifica esse comprador, esse cliente final para fazer o quê? Para investir, comprar mais insumos, investir no seu negócio para ter produtividade, ter eficiência, plantar mais, colher mais, obter mais dinheiro e ajudar ele, a família, os colaboradores e a sociedade onde está inserida. E por falar em melhorar em revoluções, em várias revoluções que passam pelo agronegócio brasileiro, a gente está sempre falando a respeito do quê? De como é que se produz mais, gastando menos e tornando produtos tão eficientes e também diferentes. trazendo alguma inovação. E se tem alguém que sabe de inovação, esse é alguém, o Alexandre Pego, o Alexandre que é sócio e fundador da Palace, vai falar de uma pesquisa super bacana e sobre quais são os sinais que ela dá para todas as empresas do Brasil, independentemente do setor. Alexandre, bem-vindo ao Papo Prateleira, tá? Olá, primeiramente é um prazer poder participar, eu acho que esses bate-papos são fundamentais para a gente espalhar conhecimento e mostrar para as pessoas possíveis caminhos que podem ser tomados. Principalmente quando a gente fala de algo tão novo como a inovação, muitas vezes a gente glamoriza demais a inovação. E a inovação é baseada como qualquer outro aspecto, para qualquer outro setor. É baseado muito em suor, gestão, governança e basicamente em dados, né? Onde a gente usa muito. Você falou muito do agro. O agro hoje é um dos setores econômicos que mais crescem no Brasil. Porque ele é sustentado através de dados e análises coerentes abaixo de dados. E é isso que eu quero trazer um pouquinho para o nosso bate-papo de hoje. Algumas informações interessantes, algumas pesquisas internacionais que saíram. Muitas pessoas falam dessa pesquisa por uma ótica boa, mas também quero fazer a provocação e trazer uma ótica ruim também dela para o Brasil. E daí nós vamos bater o papo e vamos ver para onde essa jornada pode nos levar a gente e para onde a gente pode ir como país e como economia, né? Maravilha. O capitão Ribbentão vai aqui começar falando que ele vai falar a respeito dos resultados referentes ao Brasil do Índice Global de Inovação. É uma pesquisa feita em vários países do mundo, 132 países. Você me corrija quando eu falar coisa errada, Alexandre. E o Brasil ocupa a 49ª posição. Ele é o país mais bem colocado da América Latina, tá? Ele subiu cinco posições em relação à última pesquisa em Índice Global de Inovação. Porém, tem coisas que a gente ainda precisa perseguir para estar com uma sociedade mais produtiva, mais civilizada. É isso mesmo, os números? E por que a gente ainda tem desafios, Alexandre? Não, exatamente. Quando a gente olha essa pesquisa, nós estamos em 49º de quase 130 países. Então, ou seja, eu estou basicamente na minha casa da tabela. É, e se a gente fosse fazer uma analogia com o futebol, com a Copa Norte Brasileira... Tinha o décimo colocado, né? Exatamente. Estaríamos para a Copa Norte Sul-Americana. Nada de Libertadores também não estaríamos sendo rebaixados. O que pode ser bom, o que pode ser ruim, depende de como você vê a ótica. Mas quando a gente analisa o PIB do Brasil, a UFM está projetando a gente ser a nona maior economia do mundo até o final de 2023. Poxa, a nona maior economia do mundo está em 49º lugar em termos de inovação. Para mim, isso é um ponto de atenção, não é um ponto de paralelização. Um país que tem 500 anos de idade, basicamente, né? Exatamente. E quando a gente pensa, a gente vai olhar para cima. Vamos pensar em fazer analogia com o futebol. Vamos lá. Então, vamos olhar para cima. Quem está acima da gente? Singapura, Tailândia, Austrália, Portugal. Poxa, são países com mercados muito menores que o nosso. São países que têm uma sofisticação muito menor que a nossa. Pibs muito menores que o nosso. Há 40 anos, eram nada na economia mundial. Exatamente. E isso é onde a gente pensa, poxa, são países que têm um mercado menor e uma capacidade técnica muito menor que a nossa. E um PIB muito menor. Então, poxa, por que nós estamos tão embaixo? Por que a gente não está num lugar lógico? Ninguém estava falando aqui para a gente ser um país mais inovador, porque a gente não vai competir com países como a Alemanha, como Estados Unidos, como a própria China, como outros países que têm PIBs muito mais avançados e já tem no DNA uma questão de tecnologia, como, por exemplo, a própria Coreia do Sul, que vem há 40, 50 anos investindo absurdamente em educação. Fortemente, né? Investe quase 15% do PIB dela em educação e agora estão vendo os resultados. Então, a gente não está querendo comparar o Brasil com esses países. Mas, pô, a gente fica atrás de um país como Portugal, que é basicamente a população da cidade de São Paulo. Ficar atrás da Austrália, que metade do país da Austrália, nada contra, mas metade do país é um deserto onde ninguém mora. Você tem Singapura, Tailândia. Tailândia também é um país extremamente pobre como o nosso. Uma população com baixa renda, com baixa educação. E nós estamos abaixo dele. Eu vejo isso muito como um critério de preocupação. Lógico, nós estamos melhorando. Quando a gente pega os dados, a gente vê que, basicamente, desde 2015, 2015, nós estamos na 70ª posição. Nós ganhamos bastante posições, basicamente 21 posições, com basicamente 10 anos. Então, a gente foi caindo de 70 para 69, 74. Oscilamos, então, melhorando a nossa posição. Mas ainda eu acho que tem muito a ser feito. Podemos trabalhar muita coisa e muita coisa pode ser melhorada. Olha, Alexandre, a pesquisa, no material que eu publiquei, que vocês mandaram, a pesquisa tem sete indicadores-chave. Eu queria que você rapiscasse e desenhasse onde é que o Brasil está bem e onde ele não está bem nesses sete indicadores. Perfeito. E, em termos de alguns indicadores, tem alguns indicadores que nós, como sociedade, nós, como empresários, podemos ter influência e outros que não dependem da gente. Mas, basicamente, quais são esses sete indicadores? Primeiro, as instituições. Como é que são as instituições do país? Segundo, capital humano e pesquisa acadêmica. O terceiro seria a infraestrutura do país. Depois, nós teremos o tipo de sofisticação do mercado, que é, basicamente, como o consumidor entende o seu mercado. Então, por exemplo, vou comprar um produto novo, vou fazer alguma coisa nova. Como é que eu entendo esse produto quando é um produto novo, é disponibilizado no mercado? Como eu adquiro, como eu entendo ele? A questão de sofisticação empresarial, ou seja, a burocracia de fazer os negócios do país. Depois, nós temos a gestão de conhecimento, que é, basicamente, educação. E, depois, criatividade, lançamento de produtos criativos. Então, esses são os sete indicadores, os sete panoramas, basicamente, que nós temos. Maravilha. Alguns deles me chamam muito a atenção. Por exemplo, instituições, nós estamos muito ruins. Estamos em 99º, de 130. E nesse, eu estou no Z4. Esse, eu estou lá no rebaixamento. Só que isso não depende da gente. São as legislações do país que a gente só pode, como sociedade, pedir para o nosso deputado, o nosso senador, os nossos representantes, fazer uma coisa mais simples em termos de sofisticação. A gente como cidadão, né? Exatamente. Como cidadão, independente, sim. Mas só que eu não tenho muita influência, muito poder de autonomia. E é algo que, quando a gente olha o histórico, basicamente, desde 2010 para 2023, eu estou, basicamente, de 15 anos, a gente sempre ficou nessa posição. Em centésimo lugar, em 98, 95, 97. Então, a gente vê que, nos últimos 15 anos, a gente não ouve avanços em termos da burocracia, em termos da forma que as instituições fazem as coisas. Perfeitamente. Porque, aí, a gente pega a nossa história, quando, realmente, passamos por uma questão de impeachment, certo e errado, tivemos uma questão de impeachment, tivemos uma pandemia no meio, tivemos muitas crises governamentais, que, realmente, acabam influenciando e acabam dando, mostrando porque nós somos nesse local. Mas, poxa, se a gente pensar em 130 países, eu ficar lá embaixo, um país que é o Brasil, muita coisa poderia ser melhorada, muita coisa poderia ser feita. O próximo pilar que eu vou falar também é do capital humano e pesquisa acadêmica. Poxa, nós somos um país com milhares de universidades, muitas universidades boas, nós estamos, eu acho que temos 10 universidades entre as 150 mais importantes do mundo, entre essas, eu posso destacar aqui, do estado de São Paulo, como a USP, Unicamp, Unesp. A USP acabou de assumir liderança na América Latina. Exatamente, ela é a mais importante da América Latina. Se nós temos tantas universidades de capacidade técnica, por que nós estamos em 46º lugar nesse aspecto? Ou seja, nós temos muita produção acadêmica, mas só que essa produção acadêmica, ela não está sendo muito reconhecida lá fora. Aí é uma questão de média, de entendimento. Será que os nossos papers não são relevantes, nossos artigos não estão sendo relevantes, ou eles estão muito lixados, eu não tenho artigos em todas as áreas de conhecimento? Lógico que a pesquisa não entra nesse nível de detalhamento, mas aí eu acho que fica na minha provocação. A gente olhar, será que realmente só alguns setores específicos da nossa sociedade estão fazendo conhecimento ou não? Vamos dar um outro exemplo, que é a própria UIPO, que é a International, ela é, basicamente, ela fala muito de questão de propriedade intelectual. Propriedade intelectual é uma coisa que não é trabalhada no Brasil. Quando a gente pensa em patentes, você já conhece alguém que faz patente? Dificilmente, quando tem patentes, são de nichos específicos de mercado, não é um mercado como um todo. E a gente entende que propriedade intelectual, corporate, são coisas irrelevantes aqui, pela nossa cultura. E isso impacta bastante esse indicador. Então, seria uma maneira de a gente olhar isso com um pouco mais de cuidado, e principalmente entender, e fazer uma ponte. Eu, recentemente, tive em dois grandes centros de inovação, Israel e do Vale do Silício. O que eles fazem de frente? Eles têm pessoas mais inteligentes que a gente? Não. As empresas são melhores que as nossas? Em termos de faturação, de faturamento, de valuation, pode ser, mas não tem nada de muito diferente de nós. Mas o que tem de diferente lá? A comunicação entre a universidade e a organização, entre as empresas. A empresa tem um problema? Ela vai bater na parte da universidade. Olha, universidade, estou com esse problema, me ajuda. A universidade criou alguma tecnologia nova, vai bater na porta da empresa. Olha, empresa, eu queria essa nova tecnologia. Isso serve para alguma coisa? Eles te ajudam. Então, existe uma comunicação muito forte entre ambas as partes. Universidade, institutos acadêmicos, com as empresas. Não é à toa que as melhores universidades dos Estados Unidos estão próximas do Vale do Silício. Berkeley, UCLA, Stanford. Estão tudo naquela região. E a mesma coisa em Israel. Israel, você tem a faculdade de Tel Aviv, a faculdade de Jerusalém, são faculdades extremamente importantes que estão próximas das universidades. Então, isso faz com que você crie um universo muito grande. nessa provocação... Não, deixa eu... Nesse ponto, exatamente. Lógico. Porque o agro realmente faz a diferença em alguns setores. A gente tem um trabalho de empresas ligadas a universidades ou, então, a instituições do poder público. Como, sei lá, como, por exemplo, APTA aqui em São Paulo, a Agência de Produção de Tecnologia Agropecuária, que faz pesquisas, por exemplo, sobre nutrição de bovinos para empresas internacionais, para transnacionais, a respeito de efeito de produto ou não. a eficiência, a produtividade na produção de carne e leite. Agora, Alexandre, você estava falando a respeito de ter muita... É diferente lá nos dois lugares, em Israel e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, existem partidos políticos, existem gente dentro das universidades que acham que eles não deveriam fazer trabalho nenhum com a empresa, que isso não é bom, que a empresa se aproveita da estrutura da universidade. Esse é um pensamento atrasado, eu estou equivocado. Com certeza, Yess. e por isso que eu trago esses dados. O que o pessoal lá fora faz diferente com relação a gente? Então, lógico, eu posso falar por ser acadêmico, por estar finalizando também uma parte do meu mestrado e agora vou emendar no doutorado, estou me inserindo um pouco na academia, então eu tenho um conhecimento, base de conhecimento para falar isso. Realmente existe um viés, muitas das vezes, das coisas não se conversarem. Mas, poxa, olha os resultados que estão sendo feitos lá fora e falando especificamente do agro. E aqui dentro também, quando acontece o casamento, né? Exatamente. E falando lá de fora, China e Estados Unidos são os países que mais publicam artigos acadêmicos na área do agro. E por quê? Eles comunicam diretamente com a universidade. Aqui nós estamos entre o top 5. Realmente, o agro é um setor diferenciado no Brasil. Mas quando a gente pega essa mesma análise, nós não estamos no top 5 em outras áreas, como indústrias, mercados, consumo, a gente não está nisso. Então, realmente, o agro tem um pouco mais de viés. Mas quando a gente olha esse índice, a gente tem que olhar o âmbito geral e realmente a gente vê uma defasagem muito grande. Não, e o agro também tem muito desafio pela frente, né? Tem muito mais desafio a ser feita, né? Quanta coisa que não estão sendo feitas, quantos mestrados e doutorados não estão sendo feitos. Quando a gente pega o número de mestrados e doutorados no Brasil, a gente só está caindo. E é por falta de competência, a nossa educação não é. Nós somos uma das mentes mais brilhantes e mais criativas do mundo, mas às vezes a nossa criatividade não está sendo focada num lugar que pode dar um resultado para as organizações, né? O Alexandre, isso é tanta verdade que você está falando que eu sou filho de... Eu sou pai velho, né? Eu tive filho muito velho. Eu tenho 60 anos e meus dois filhos são gêmeos. Eles têm 17 anos, né? E vão agora, esse ano, fazer vestibular para valer, né? Se entrar, realmente pode cursar, fazer o curso. E eu acompanhei, estou sempre ao lado deles, moro aqui, ao ladinho deles, estou separado só para ficar perto dos meus filhos, né? Que são os meus amores. E acompanho bastante as atividades deles na escola, com principalmente o quê? Com principalmente Olimpíadas. Olimpíadas realizadas aqui no Brasil e Olimpíadas realizadas no Brasil também, no mundo inteiro. E a atuação dos estudantes brasileiros de 14, 15, 16 anos, estupenda os resultados. Meu próprio filho é um cara que foi um destaque mundial. E assim, com essa idade, aí quando vira doutor e mestre, aí já não é mais por quê, né? Exatamente. E aí, a gente tem uma muita questão, você até pegou o gancho do vestibular, Caio, vamos falar um pouco da cultura, da educação como um todo. As pessoas hoje no Brasil, elas são preparadas não para você aprender, mas sim para você passar numa prova. Então, quer dizer que aquela prova, você tocou em cravado, o gato pisou no... E acordou com febre e danou, né? Isso, ou seja, tudo aquilo que eu fiz não serviu para aquele momento. Então, acho que existe um pouco de... um equívoco no entendimento. Mas, lógico, isso vai muito além do que a gente pode fazer, vai muito além, é uma questão mais de cultura. E a gente pode pegar um pouco o que a Coreia do Sul está fazendo. investindo pesadamente em educação de base, porque a educação de base leva você a conseguir a educação acadêmica de uma forma muito mais sustentável. É lógico. Mas quando a gente pensa nisso, a gente realmente vê essa questão em termos desse pilar de estudo, a gente vê realmente que a gente tem uma questão muito importante, a gente tem um caminho muito grande a ser seguido, né? Que é a questão do capital humano que pode ser melhorado, pode ser aprimorado, pensando como um todo. Mas o agro, que eu já fiz alguns estudos, está entre o top 5 dos países que a gente está entre o top 5 dos países que a gente mais produz artigo acadêmico, que eu entendo que é mais ou menos uma posição que o Brasil poderia estar entre o 5, entre o 10 e o 5º lugar, seriam posições extremamente apropriadas para o Brasil perante o tamanho do nosso mercado, perante o tamanho da sociedade que nós temos, da cultura da sociedade, seria um país, possivelmente, um índice que a gente poderia alcançar tranquilamente nos próximos anos, portanto, que a gente revesse todos esses indicadores e revesse aonde está os nossos gaps. E um deles é realmente a questão de como a gente trata a academia e como a gente desenvolve essa nova gestão do conhecimento, esses novos conhecimentos. hoje a contratação de funcionários no agronegócio é a nossa área, a área de trabalho na nossa empresa, a área de trabalho onde eu estou, então a gente vive em feiras, vive em encontros de empresas, e a situação para a contratação de pessoas hoje no Brasil na área do agronegócio é dramática, é dramática, sim, é uma dificuldade imensa e graças a Deus até que vários grupos de educação no Brasil estão abrindo faculdades, universidades e cursos dirigidos ao agronegócio, que é mais uma maneira desesperada de melhorar a capacidade do trabalhador, que é isso que o Alexandre está falando, e só que, como disse o cara lá mesmo, isso precisa ser feito e tem que ser feito com mais insistência, porém, isso é uma revolução que vai dar resultado daqui a 10, 20 anos, né? Exatamente. Já está entrando atrasado nessa conversa. O Alexandre, você, na Palas, o Alexandre é engenheiro, tá? Ele falou a respeito do trabalho de especialização dele também, a Palas, que é a empresa que ele ajudou a fundar, e está até hoje, são sete anos de trabalho, que é uma, o quê? Ela é uma consultoria, uma consultoria pioneira, né? Na ISO de inovação lá, e já fez trabalho com clientes do agronegócio, e é bacana, legal, eu queria que ele citasse e que ele fala que são coisas específicas nas empresas de agronegócio, principalmente em relação à gestão. Como é que é isso? É, quando a gente fala de inovação, como foi um pouco da minha jornada, dá um passeio atrás e contar um pouco da minha jornada, eu comecei a analisar esses dados dessas pessoas, que elas têm, e existem essas pesquisas desde os anos 2000. Certo. Se você olhar, poxa, o que é feito lá fora que não é feito aqui? Por que lá fora o pessoal tem tanto resultado de inovação e nós não temos? Foi aí que eu me deparei com uma grande diferença. A inovação aqui, principalmente no Brasil, existe ainda, esse conceito lógico está sendo quebrado, esse paradigma está mudando ao longo dos anos, mas até então, estou falando de cinco, dez anos atrás, qual era o paradigma? Eu tenho um momento eureca, tenho um momento que eu estou na minha banheira, e, poxa, criei um novo Uber, criei um novo Airbnb, nossa, você vai ficar milionário e tem uma coisa nova. E isso não é inovação, porque a inovação é um conceito de criatividade, 99% de suor. E o que é esse 99% de suor? É a gestão, é a governança, como você dá os incentivos, você cria todo um cenário para a inovação poder surgir. E foi aí que eu falei, poxa, então se isso, nós estamos falando de governança, não estamos falando de gestão, deve ter uma boa prática internacional, uma boa prática que está sendo usada no mundo que está alavancando as empresas. E foi aí que eu me deparei com uma boa prática da ISO para quem não sabe, a ISO é uma instituição que nasceu no pós-guerra com o intuito de ajudar as empresas, porque quase o cenário da década de 40, comecei na década de 50. A indústria estava acabada no mundo inteiro. A Europa, debaixo de bomba, não tinha indústria. E no outro lado do planeta, que era o outro lado que também estava muito avançado, que era o Império até então para os japoneses, as bombas nucleares que caíram justamente destruíram a área militar e a área naval fabril e a loja japonesa. Ou seja, indústria. Então, nesse sentido, nasce a ISO junto com a ONU, pensando mais em uma questão mais burocrática, uma questão mais diplomática, de ajudar e intervir em possíveis questões em termos de diplomacia. E também nasce a ISO, que é uma irmã da ONU. Lógico que elas não são organizações que são interligadas, mas elas olham a mesma ótica. E a ISO nasceu com a ótica de ajudar as empresas a se reerguerem, saírem desses escombros da Segunda Guerra Mundial. E desde então, ela criou um monte de práticos, um monte de governanças. E ela é basicamente uma escola de negócios. Lógico que, infelizmente, no Brasil, principalmente na área da indústria, as pessoas têm uma certa reticência, um certo rótulo com a ISO. A pessoa fala, poxa, a ISO é uma coisa que vai burocratizar. Eu tenho que criar um departamento para ter uma norma, só para poder implementar algo, só para fazer gerenciar algo. E a ideia da ISO não é essa. As coisas são rotuladas equivocadamente aqui no Brasil porque elas foram implementadas de uma maneira errada. Então, o cara, quando pega um modelo de boa prática e implementa isso errado, a culpa é do modelo. A culpa é de quem implementou esse modelo e que fez uma forma equivocada. Só que a gente bota a culpa no santo, não no milagre que não foi feito. Você sabe que me lembra, eu sou velho, gosto de lembrar das coisas também. Eu puxei minha mãe um pouco. O que você está falando, antigamente, isso nos anos 1970 e 1980, não existia um disparo entre americanos e japoneses, quando o Japão começou a avançar espetacularmente na economia mundial, movida a exportações, principalmente. Porque tinha uma brincadeira que falava assim, duas empresas, uma americana e uma japonesa. Tinha um problema grave de empresa. Os americanos faziam uma reunião para achar o culpado pelo problema. Os japoneses faziam uma reunião para decidir como é que iam resolver o problema. Exatamente. Então, nesse sentido, existe um monte de manuals de boas práticas e o manual de boas práticas me chamou muito a atenção, que foi o manual da isso. Só que eu vejo interessante, eu vou te perguntar para você, Ulisses, qual é o país que mais cresce nos últimos 30 anos no mundo? Vai saber, eu não sei, eu escutaria um país do sudeste asiático. A China. A China é um país que o PIB cresce há mais de 30 anos. E qual é o segredo da China? Há muito tempo atrás, no final da década de 80, começo da década de 80, o Jim Carter, o antigo presidente dos Estados Unidos, foi lá na China e a China falou, poxa, eu estou cansado de fazer arroz, eu não quero mais fazer arroz, não quero só ser um celeiro de arroz do mundo, eu quero fazer coisas mais sofisticadas, fazer uma agricultura mais sofisticada, inventar equipamentos para usar na minha agricultura, criar outras indústrias, outros mercados dentro da empresa. E foi nessa ida do Jim Carter que a China começou a abrir para o mercado, ela falou, poxa, eu preciso começar a estruturar minhas indústrias, estruturar a minha empresa, estruturar meus setores. Ela foi em todos os business schools do mundo, de todos que podem existir, a gente pode estar Harvard, Stanford, Cambridge, Bridgestone, e achou na ISO uma forma de estruturar as empresas dela. Ela pegou todas as boas práticas de qualidade, meio ambiente, de compliance, todas elas que existem e começou, e o governo chinês começou a impulsionar isso absurdamente dentro da China, fazendo com que as empresas que tivessem isso tenham os business fiscais. Exatamente. As empresas que têm isso vão ter os business fiscais. As que são consultorias, que são no caso como a Paula, vão ganhar benefícios fiscais por ajudar as empresas a aproveitar. O certificador, que é aquela parte idônea que vai analisar se está sendo bem feita ou não está sendo feita, também vai ter o business fiscal. E qual foi o resultado? O PIB dela cresceu há mais de 30 anos. Coincidentemente, ou não, qual é o país que tem a mais certificação ISO no mundo? A China. Legal. E é com muita alegria que ao ouvir essa história que você está contando, envolvendo a retomada do desenvolvimento da China, é exatamente a história da criação da Embrapa. Foi exatamente o que Alisson Paulinelli fez. Pegou mestres e doutores do Brasil, mandou para o mundo, em países específicos, para descobrir como construir novidades, como mudar a realidade de regiões, de ambientes e de solos e fez essa potência maravilhosa que é a empresa brasileira de pesquisa agropecórdica. E é uma das empresas mais inovadoras do mundo. Que é um dos alicerces desse crescimento do agronegócio brasileiro. Exatamente. E é uma das empresas mais inovadoras do mundo. Ou seja, a receita a gente sabe. O problema é que a gente não bota a receita... Só de vez em quando. É. E aí a gente pega esses dados. Vamos comparar a China. A China é mais de mil milhões de empresas certificadas e algum modelo de governança. Agora, junto ao Brasil, 20 mil. Como é que o mercado vai competir com uma empresa, com um país que tem 15 vezes mais empresas certificadas do que a nossa? Produzem melhor, né? Eles produzem melhor. Exatamente. Porque o que a gente está falando de governança? Eu estou falando basicamente de produzir mais, gastando menos, com melhor qualidade. Independente do setor que você queira, você quer produzir bares, você quer ter menos desperdício e você quer fazer as coisas com mais qualidade porque o teu cliente quer comprar álcool com melhor qualidade. Então, poxa, isso é uma receita de bolo magnífica. E foi aí que eu me deparei com a Iso que ela fazia e estava costurando, na época, um manual de boas práticas para inovação. Porque inovação também não é só aquele momento de eu ficar na banheira. Tem que ter muito suor, tem que ter muita governança. Participei do grupo, me candidatei lá no grupo lá de Genebra de poder participar, consegui dar algumas contribuições. E agora, a norma foi recentemente lançada em 2019. A Iso, ela entende que ela vai ser uma norma que vai impactar o mercado do mundo inteiro de uma forma muito importante como a qualidade, como a padronização foi feita lá na década de 80, principalmente automotiva aqui no Brasil. Só que a norma foi publicada em meados de 2019. O que aconteceu em final de 2019 e começo de 2020? Covid. Pandemia. Pandemia. Então, isso fez com que as empresas de qualquer setor, independente, se é o agro, indústria, consumer, retail, ficassem basicamente no modo sobrevivência. Ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia a gravidade dessa doença, ninguém sabia se era uma doença que ia vir rápido e ir rápido, ninguém sabia. Então, as empresas pararam de inovar para manter ou entrar no modo sobrevivência que eu entendo que é absolutamente certo. Quando você não tem as informações... Era um momento totalmente fora da área. Exatamente. Você não sabe o que fazer, você não sabe quem é o dia de amanhã, cada dia você tem que fazer um jeito diferente, tiveram que aprender, trabalhar de uma forma diferente, então muitas coisas foram alteradas, então entrar no modo sobrevivência. E basicamente, de um ano, um ano e meio para cá, as coisas melhoraram, e agora as empresas estão começando a retomar aquilo que estava sendo discutido lá em 2019. E uma delas é justamente a governança de inovação. A minha consultoria, ela é pioneira, nós temos muitos cases, temos dois cases da área de agro, temos inúmeros cases sendo feitos, sendo que vamos terminar nesse ano, entre eles na área de cosméticos, na área de indústria civil, na área de petroquímica, então tem muita coisa legal, e o legal é que esses modelos são modelos customizados, o que funciona para uma empresa do agro não vai funcionar para a mesma empresa, não, possivelmente não vai funcionar porque os investimentos são diferentes, então isso é legal por um lado porque isso potencializa o resultado das empresas, mas por outro lado, se você começar a copiar e colar como eu fiz isso lá atrás, aqui no Brasil, as coisas não vão dar resultado, aí o cara vai criticar o modelo em vez de criticar a forma que foi feita. Vai dar um passo para trás, né? Gente, eu já vi com o Alexandre, vou ter que trazer mais esse aqui porque ele não fala muito, ele gosta de falar, eu também gosto de falar e de ouvir, então vamos trazer o tempinho do Zoom aqui, o meu está acabando, mas fique tranquilo que a gente volta a conversar com essa usina de ideia aí que isso é muito bacana. Eu queria encerrar, vamos encerrar com uma pergunta e antes contar dois casinhos que eu acho que tem muito a ver com várias das coisas que o Alexandre falou. Um é o Cortella, o filósofo Cortella, que é lá do Paraná, falando a respeito do filho, falando com o pai, ele queria abandonar a faculdade e o pai doido, vamos abandonar a faculdade, está acabando a faculdade agora, acho que você conhece a história, né? De Harvard, abandonar a Harvard. O Bill Gates estava na Harvard, abandonou e ficou bilionário, falou assim, então fechado, vamos combinar o seguinte, você entra na Harvard e depois a gente conversa. E a outra é assim, o cara que fala assim, todo mundo adora ver imagens, agora imagens, que ele já morreu, o criador aí do celular que revolucionou o mundo, da Apple, todo mundo gosta de lembrar dele num evento ao vivo para o mundo inteiro, com uma camiseta de gola preta, com aquele aparelho telefônico maravilhoso na mão, né? Agora, ninguém quer lembrar e falar dele quando ele foi demitido da Apple, ninguém quer, muito menos, quando ele passava 17 horas na garagem do pai tentando descobrir como é que montava um hardware de um computador, isso lá no início dos anos 1970. Eu contei essas duas historinhas para o Alexandre resumir em um minuto, pelo amor de Deus, não vai acabar o tempo. O que é um produto inovador? O que é inovar para o Alexandre Piero? Aí eu vou até pegar um gancho do Steve Jobs que você falou. O Steve Jobs tem uma frase muito famosa que ele fala, inovação é 1% criatividade e 99% esforço. E o esforço é justamente você fazer a governança, dar os alicerces para aqueles que têm inovação lá dentro poder criar inovação. Só que a definição de inovação que eu gostaria de trazer, eu gosto muito da definição da ISO, que ela fala o seguinte, inovação tem que responder duas perguntas, é algo novo para o mercado? Eu estou fazendo algo que é novo e segundo, eu estou trazendo valor? Ou seja, emissão de nota fiscal ou parar de pagar boleto? Ou seja, aumentar minha torneira ou diminuir o ralo? Se eu estou fazendo essas duas coisas, isso sim pode ser classificado como inovação. Porque inovação é muito glamourizada, mas quando você pergunta para redes de inovação de várias empresas, ele não sabe definir. Ele não sabe definir. Então eu gosto muito dessa definição. Não é porque eu participei do grupo, mas eu concordo realmente com isso. Se você está fazendo algo novo, algo que nunca foi feito, algo que nunca foi experimentado, e isso não é para o mercado, é para a sua empresa. Porque às vezes eu sou uma empresa de datilografia. Exatamente, eu sou uma empresa de datilografia, mexo com datilografia. Eu trouxe o computador para mim, coisa que está há 50 anos no mercado, para a minha empresa aqui na inovação. Então eu não tenho que olhar tanto para a porta para fora, eu tenho que olhar para o que vai ajudar o meu desempenho dentro. E às vezes, a gente só olha para criar os novos URB, os novos AirB, os novos aplicativos da vez, e são inovações para o mundo. E às vezes não é isso, a inovação pode ser mais simples e trazer mais resultado se olhar para a empresa em novidade e valor. Ok, maravilha. Para encerrar aqui então, é uma historinha lá do homem, que é verdade mesmo, que o Itava foi lá atrás do funcionário, que falou que não conseguia fazer de maneira nenhuma uma modificação lá na linha do trator dele. E ele falou assim, o senhor, o senhor me desculpa, eu não consigo fazer isso aqui. Ele falou assim, homem, presta atenção, o homem conseguiu ir para a lua, você não vai conseguir me consertar sem gosto do trator? Esforça aí, rapaz, vamos juntos achar uma solução para isso. É isso aí, um pouquinho do que o Alexandre Pierro, o sócio fundador da Palas, ajudou a fazer. Vamos também pensar na lua, mas pensar mais o que está ao nosso lado, o trabalho que a gente tem que fazer para criar uma coisa inovadora e a gente virar vários Steve Jobs. Alexandre Pierro, aí consultoria pioneira da Ís de Inovação Latam, que é a Palas, obrigado aí pela sua presença para a prateleira, tá bom? Eu agradeço demais o convite, espero que eu poderei contribuir, que eu falei inovação como um assunto que eu gosto demais, se puder, ele pode ficar conversando três dias aqui direto. Espero, darmos a oportunidade para a gente continuar estendendo esse assunto, né? Pode deixar que vai ter sim. O Palas Prateleira fica por aqui com o Alexandre Pierro, um grande abraço para vocês, até a próxima, Alexandre. Até a próxima, um abraço a todos. Tchau, tchau, querido. Tchau, 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 tchau.